Fala meus filhos, tudo certo por aí? Jota Moraes por aqui. Galera, hoje eu estou aqui em Bela Vista com um menino aqui top demais. Um menino de gente boa. A frontinha dele está aí. E era para não ter gravado, mas correria, dia a dia, não deu para gravar. Olha o menino aí. Opa! Fala moçada, beleza? Marcelo. Vou apresentar para vocês a campeonete, é bruto aí. Essa é chique, hein? Essa está qualificadinha. Essa é diferenciada, galera. Os pneus, vamos começar pelos pneus aqui, ó. Ele é o 265, 75, 16. 26, rapaz, olha que general, né? Ó, é bruto, hein? Aí tem cravo, hein? Anda muito no bar? Ah, mais ou menos, quando vai fazer umas graças, né? Fazer uns ralis aí. Aí, galera, ó. Frontia zona. Ainda tinha uma frontia, hein? A nossa era 2015, a nossa era 4x2. Ah, 4x2. Aí a gente loucou porque atolou uma vez, rapaz, do céu. 4x2 é triste, hein? A nossa tem que ser 4x4. Tem ação, né? Ah, não dá. Vamos filmar ela aí, o que ela tem, ô, Marcelo? Cara, ela está em stage 2. Fiz atômico. Fiz atômico. Fiz atômico, stage 2, fiz filtro Cayenne. Catalizador, coloquei o dom pipe, tirei, né? E está direto até o final. Está até o final. Tá. Bruto, hein? Antenona, delay, né? Faz parte. Olha, dizem que é a caminhada do cowboy, galera. Aí é bruto, ó. Barro. Aí, ó. Você trabalha com o quê? Transportadora de máquinas agrícolas. Ai, que legal, ó. Ela tem uma transportadora. Aí, está o dia inteiro na lida, hein? Onde? Ah, você trouxe o acampamento aqui, ó. Coloquei. Sai 4, começa com 3 e termina em 4 polegadas. É um barulho, hein? Vai bastante barulho, né? Esse é bruto, hein, galera? Vamos filmar por dentro aqui? Vamos filmar. Os bancos você trocou pelo jeito, que não é original, né? Não, esse aí foi feito. É uma interna terracota, que fala de uma cara. Cura, que é diferente, né? Aí, ó. Aí, ó. Na verdade, eu peguei ela assim. Nossa, você já pegou ela assim. É. Manual, 6 marchas. Manual, 6 marchas. Ela já é a 190 cavalos, né? 190. Aí foi para quando? 240, 230? 240 e pouco, por aí. Por causa do fio tudo. Foi chique, hein, galera? Aí, ó. Nós tinha uma fronteira também. Ah, nossa, deu dó de vender, hein? A nossa estava com 60 mil km. Zera, zeradinha. Só que era 4 por 2. Essa aqui eu peguei ela com 100 mil, já está beirando os 200 já. Você anda bem, né? Ah, o dia inteiro andando. Só semana passada eu já andei uns 5 mil km. E o povo que fala de fronteira? Tem gente que falava mal de fronteira quando a gente pegou. Ah, fronteira, não sei o quê. Rapaz, o cara que tem uma fronteira, o cara não vende. Não vende, cara. Custo-benefício é uma das melhores caminhonetas da hoje. A corretora é mais barata do mercado. Boa. Econômica. Econômica, conforto, espaçosa. E não é manutenção, não é cara assim, não. Não é cara, não. Se trocar o óleo certinho. É, tem que cuidar, né, velho? Essa semana eu mexi pico, corrente de comando. Fiz a revisão, 200 mil km, tem que trocar. Não, tem que trocar, não adianta. Não adianta. Ah, corrente de comando, né? É, corrente de comando. Caro? Cara, gastei... Comprei o original, gastei 7 mil. 7 mil? 7 mil. Ah, é caro, hein? Ah, mas é 200 mil km, né, cara? 200 mil km, tudo bem. Mas entre nós sim é caro demais. Se for ver... Não, tem os mais inferior. Você paga aí 2 mil, 3 mil. Só que aí... Você não sabe, né, cara? Eu ando bastante, então não adianta... Não adianta, é... Com duvidoso. É. Aí eu pus o original. Ah, mas compensa, né? Tá no dia a dia aí. Mas é bruto, hein? Aí anda no barro, galera. Aí põe pra acelerar, aí não tem... Ah, você não acordou o barro meio nervoso lá no Goiás, hein? Ixi, foi pra Goiás, né? Fomos pra Minas, de Minas, de Goiás. Passamos Goiânia, Jussara, fomos lá do lado da fazenda... Lá na fazenda do Leonardo, na fazenda do Talismã. Olha que legal, que chique, hein? Foi um bonito lugar lá, hein? Fala lá do lado da fazenda do homem. Foi com ela? Fomos. Põe ela pra dibuiar aí, ó. Ah, acelerando. Vamos abrir o motor dela, Fanevi? Vamos. Rapaz do céu, que caminhada linda, hein? Ficou com os LEDs aqui, ó. Na grade, né? Vai ser de grade. Ficou bom. Demais, estilo americano. E, Frontier, saudade da Frontier. Nossa, era preta também. Pegou preta na época. Mais um carro, Manoel. Aí, ó. Brutu demais, galera. Aqui a ferroeprogramação na Atomic. Atomic. O filtro dela é aqui, né? É. Bruto. Ah, essa outra coisa aqui. Esse aqui não aguenta, Frontier não aguenta. Não aguenta? Trocaram uns 4, 5 mangueiras por semana, mas... Nossa, por causa do que chipou. É, dá muita pressão, ela estoura na curva. Aí eu fiz essa curva de ferro e aqui entra a mangueira pra ir pro intercúrio. Entendi. Mas é por causa da chipagem. Original estourava? Estoura, mas é muito difícil. Demora mais. Demora bem mais. Que faz o carro perder força e tal, né? Mas isso aqui é quando eu fiz a programação, cada um, dois meses tinha que trocar a mangueira. Tinha que trocar. Porque eu não aguentava, muita pressão, né, cara? Agora é GR, não tem mais. Tudo eliminado. Tudo eliminado. Eu gosto da Frontier porque esse aqui é pra tirar a água do filtro. Paciência, só soltar ali. Soltar, arranja, não tem. Sangrada, é fácil também. Arranje é um copinho de prática que você tem que trocar o refil. Ah, não. É ruim demais. O filtro dela é rosqueado de ferro, né? É. O da arranje é um copinho de prática. Sim. Nessa parte é ruim da arranje, porque quem economiza custo, mas não é bom. Não é difícil. Né? O intercooler dela, o intercooler dela é um pouco menor que o da arranje. O da arranje é um pouco maior. O intercooler dela é pequeno. É mais... É menorzinho. Não esquenta nada, né? Não é igual a L200. As L200 dizem que ferve, né? É ferve. Essa aqui não. Você pode ter seu cacete que ela não esquenta não. Coro, a Maroc também diz que as 2.2... As 2.0, quer dizer, esquenta também. Quando faz a reprovação, né? É. Pode fechar? Esquentou. O radiador dela é grande, né? Ah, é. É maior, né? Olha a largura do radiador. Ele vai até lá embaixo, dessa altura, assim. E a IGR dela é um IGR tranquilo. Agora, da Maroc, tem até radiador de água. Ah, ela tem aquele water cooler, né? É. Isso aqui lá, aquilo é B.O.I. Curou, vira um rolo do caramba. Um monte de bomba, de plástico. Você tem que eliminar tudo. Tem. Só dá trabalho. O mapa da Atomic é bom? Cara, gostei, hein? Por causa que eu fiz lá na Alabomba. É a EBDM Performance. Certo. Mas da Atomic a gente não conhece. Porque a Atomic é diferente, né? Separado do que os das caminhonetes. É, eu mexo com o Júlio, cara. Amigo meu. Muito bom. Gostei do mapa. Eu tinha feito num outro lugar aí. Mas... O cara não tinha colocado tanto de potência aqui. Aí você achou que ficou fraco. Aí eu fui lá, falei com o Júlio. Falou, não, não. Traz aqui que eu vou fazer um mapa especial. Aí. Ficou boa. Ô, Bão. Cartucho de fumaça pra trás. O bicho trem anda. A minha tá... A minha tá... Tá pipocando. Tem hora que você afunda o pé e dá uma pipocada. Não sei se tá faltando combustível. Porque abriu um mapa demais. Os bicos não aguentam mandar. Ou o ar. O ar, né? Tá faltando às vezes ar. Teu filtro é o original? O filtro é o original. Então, às vezes tem que precisar passar pro Cayenne. Pro Cayenne, né? A minha começou a entupir o filtro. Você começa a acelerar, dá um cartucho de fumaça preta e estrala. Vai trá. Dá um tiro pra trás. Nossa. Você pode tirar aqui que o filtro tá entupido. Tá entupido. A minha, a minha ela dá uma pipocada. Depois você vai dar uma volta na medida de germinha pra você ver. Não, não. Ela vai, ela fala, ah, papapá, 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 tem uma que dá uma pipocada. Tipo, de vez em quando também. E eu coloquei diesel esse dia, é diesel refinado. Não é aditivado que tem nos lugares. Chama refinado lá. É um diesel normal. É mais barato. Fui num posto lá. Aí começa a pipocar. Aí eu ponho o diesel nos postos de bandeira que tá escrito aditivado, já não pipoca. Pode ser combustível também. Tem água, alguma coisa, né? Você usa diesel S10? S10 só. Eu só uso comum. Eu uso comum. Aqui você põe comum. Ela é S10 pra usar, né? Mas eu só uso comum. Eu comecei a apanhar comum pra mim, não rendeu. Não rendeu? Eu digo de coisa assim, que deu diferença. É. Mas o povo fala que comum, na Frontier, diz que anda mais. Eu prefiro. Diz que lubrifica mais por causa do enxofre lá, né? Quer fechar aí, vamos dar uma volta? Vamos, vamos. A Frontier nossa, que nós tínhamos, era 4x2 e ela era 163 cavalos, né? Ah, ela era um pouco mais fraca. É. Só muda remato. Só que ela é mais leve. Ela é mais leve. Ela é uns 350kg mais leve, então compensava o motor. É. Só que dava pra lá, mas pros caras das outras caminhões pegarem, hein? Nossa, Frontierzinha anda bem. Rapaz, e o câmbio dela é curto. É mais curto? Os câmbio da Frontier é mais curto. É. Se você andar nas outras, por exemplo, a quinta da sua dá quanto? Fica atentou. Rapaz. Vai dar um cento e... Dá um cento e sessenta, acho que eu achei. A arranja a quinta dela dá cento e oitenta. Nossa senhora. É muito longo. Não, não dá. Entendeu? Essa aqui pra dar duzentos por hora, ela sofre muito. Então, isso que eu falo pra você. Só que de saída ela não tem pra ninguém. É, ela é burra. Porque a caminhonete já diz, galera. Você não vai querer final. Você quer saída. Não, é saída. É torque. É torque. Saiu. Pra sair. Olha o barulhão bonito, hein? É. Ai do céu. Aí é bruto, hein? Aí cola no banque, hein? Então, ela gruda, ó. A queixa atorcante em volta. Ó. Chega a traseira, chega a tracionar. Ah, ela batia. Ah, os pneus. E os pf não durou... Não durou trinta mil quilômetros. Deu trinta mil, mas já tava liso do liso do liso. Liso. Não tinha mais nada pra fazer com eles. Batina muito, né? Ah. Muita força. Se você puxar em segundo, pegar um lugar que tinha uma pedrinha assim, eu saio com a traseira. Sai com a traseira. Essa aqui não tem constabilidade, não tem não. Tem nada. Essa constabilidade é o braço. É o braço. Então, por isso que... Que não corta nada, né? Não. Não vai mandar. O barulho dela é bonitinho na turbina, né? Tá, olha aqui. Acha que chega falando assim, viu? É bruta demais. É boa, cara. Não é tão gostoso. Não é bom usar ainda. É uma ótima, galera. Aí, galera. Tá bem, galera. Ó. X, nossa. Tem pressão na roça, hein? Aí, lá que tem o negócio do leve do acelerador. Ah, esse tem ali também, né? Tá no verde. Tá no verde. Se eu usar no vermelho, ela fica queimando muito em breagem, cara. Fica muito sensível. Ah, não entendi. Fica muito sensível. Qualquer hora, qualquer coisa, ela queima. Ela queima. Aí, a sua é manual. Ó. Aí, aí é bruta, hein, galera. Tem pressão na roça, hein? Aí roda. Aí roda. Aí não tem negócio de controlar, de travar, não. Não, aqui não tem nada. Aqui, só aqui, ó. Aí é bruta demais, galera. Meu Deus, eu dei. Ela sai da traseira mesmo. Sai? Não tem conversa. Você bobear, você se fode. X, nossa. Fica forte, hein? Ó. Gostoso. Você foi em barco, ó. Vai embora. Tem que em barco. Vai embora. Na estrada, você sai pra foda-la, você pode sair que você sabe que vai. Ah, sem cesta mesmo, você só enfia o pé e ela vai embora. Vai embora. Quando ela vai fazer o take dela ali passando. Vamos. Aí, o certo é fazer mais pra cá, por causa dos carros, né? É, mas faz aqui. É, se eu fico aqui depois. Vai lá na frente, ela dá o balão para aqui. Positivo. Aí, daí, já dá o... Fazer ela saindo. A Ranger não sai muita fumaça, não. Cara, essa aqui, ela sai um pouquinho. A turbina dela não é variável, né? Na... É. É variável? Variável. A Ranger não sai fumaça. Ah, não, o cara é da Monster Lift, não. Olha, mulher, tora. O... A gente tá tendo um encontro, mesmo. Tá tendo um encontro. Deu pra mim ir, galera. A Monster Lift lá, mas o próximo eu vou. Pro Santiago, lá. Santiago. Resolveu os negócios aí, não deu pra mim ir, mas... Próximo eu vou. Aí, eu vou colocar as lanternas da Ranger, ergui uma um pouquinho, fica mais legal pra aí ficar bonificado, hein? Aí, eu já paro ali, aí você vai dar uma saída de envoli, aí eu falo pra você ser... Viu, a Ranger não sai fumaça, eu gostaria que saísse fumaça, acho que é um mapa, né? Olha aí. Você pediu fumaça? Aham. Ah, você pediu fumaça. É. Ó, quer ver, ó. Pera aí. Pera aí. Vai lá. Vai bastante. Vai, pode ir. Rapaz do céu. Aí, galera, ó. Vou dar uma aceleradinha agora aqui, ó. Olha lá. Tem que lembrar o velho do tempo, eu andei esse dia aí, não se inscreve lá no meu canal. Uma preta. Uma preta. Eu andei lá, a dele tava original. Vou puxar o banco pra frente aqui, que eu sou mais baixo. Vou puxar, vou puxar. Aí, ó. Aí, eu vi que o topo tá no vermelho. Tá no vermelho. Aí, tá mais no forte? Tá mais forte. Você vê aqui, ó. É o ar de um milho rapidinho, tá vendo? Rapaz do céu. Meu Deus do céu. Rapaz, nunca eu dei numa fronte de chipada, né? Fica gostosa, hein? Nossa senhora. O ar de nozinha já é boa, tipo. Não, ele tem que apanhar, ó. Vai aqui. Rapaz do céu. Vou ter lá na alzinha. Vamos, vamos. Vamos deixar o ar de um milho rapidinho. Rapaz, eu falo pra você, galera. Vou perguntar um negócio pro menino aqui. Pro Marcelo. Turbina tá com B, ó. Turbina? Não. Nunca encheu o saco. A ranje tem esse problema. Nossa, graças a Deus, nunca deu nada. A ranje é o seguinte. Se você usar o filtro original, você põe a calcópolis, não dá problema nenhum. Mas você põe a filtro esportivo, cai ele. Ah, se isso cheira. Qualquer batidinha, ela já... Cai uma pedra, um cisquinho, ela já... Ela estraga muito rápido. Porque a turbina dela é variável, é muito pequena. Então, quando você shippa ela, os caras põem a turbina no limite. Então, qualquer batidinha, ela já estraga a turbina. Aí, fabricado. Descento, né? Isso que é ruim. Tá vendo? O cara é de sexta, empolho de sexta. Olha como que ela ergue. É difícil você acostumar com o pedal assim, né, cara? Isso, é diferente. Mas anda muito. Você queima um pouquinho de breagem. É. Você apertar ali, você muda ele pro mais de volta. Ó. Ó, quinta. Quarta. Mais a quarta. Ó. Não, de boa pra trás. Boa pra trás. Tá balando ali. Positivo. Galera, dá até medo de... De acelerar, galera. Porque é muito bruto demais. É uma... É uma caminhonete assim que ela já é muito esperta, né? A fronteira é muito, muito esperta. Cara, no ano dela, quando saiu... Quando saiu as fronteiras de 2015... Era que mais andava, era ela. Era que mais andava, era ela. Não tinha... O povo de Amarok ficava brabo. Não, tinha. O povo de Amarok falava... Rapaz do céu, vou tomar bem aquele fronteira. Não tinha pra ninguém. Ó. Não, ela não deu carota. Ó, não tô cenando tudo, galera. Ó. Ela vai te empurrando. Ó. Pai do céu, essa aqui, Vi... Nossa Senhora. Se eu não tivesse lançado a Amarok V6, era a que mais andava. Original, original. Originalzinha anda bem, cara. Que gostosa. Original de 4, então não tem pra ninguém. Ah, não tem. Aí agora saiu a Amarok V6, a S10, 200 cavalos também. Depois que a Proca não vou falar pra você, hein, cara. A qual? A S10, 200 cavalos. A S10, 200 cavalos também anda pra caramba. Esse cara coloca ela 280 cavalos nela, pixinha. Chegando. Mas, boa. Vai ficar muito forte a fronteira. Galera, quem tem... Quem tem... Fala lá, eu quero comprar uma caminhoneta. É uma caminhoneta que eu recomendava, é a fronteira. Cara, custo-benefício. Aquilo que eu tava falando é muito bom, cara. Muito bom. E eu já tive fronteira, já andei. Se eu tivesse uma ideia, a Clash Tira não tinha controle também nada. Aham. Era 4x2. Cara... Quando eu ia pra praia, chegava na curva assim, eu pisava tudo. A hora que a... Começava a sair a frente, eu tirava o pé, ela voltava e eu pisava de novo. Não, aí pra curva ela é boa também. Boa. Ah, nós já tivemos... A primeira que nós comprou foi aquela 2.8, que saíam aquelas quadras mais... As primeiras desse meio. A primeira fronteira? Isso. Você já teve fronteira então, da outra? Já, já. Ela teve aquela 2.8. Aí, nós pegou um ataque automática. Automática? 2009, na época. Era... É nova. Ah, um. Aí... Nós pegou uma 2000 e... 2013, zero. Também. E quando nós pegamos mais, nós pegamos... Já tivemos umas 4 e 5 fronteira. Ah, então é... Gosta mesmo de fronteira. Eu também sempre gostei. Aí, eu fiquei com a... Depois eu comprei uma pra mim. Aí, meu pai pegou outras caminhonetas. Teve 250. Nós tínhamos Ranger 2.2 também. 2.2. Isso dá pra eu lembra. Ah, mas é, lá tipo... Não daçou ou deu, não? Não deu. Acho que teve sorte, né? Foi. Mas... Terceirinho. Rapaz do céu. Vou te perguntar uma coisa aqui, cortando seu assunto rapidinho. Já né, continua. A quarta dela, eu acelero tudo em quarto. Já com quinta, ela patina embreagem? Cara, a quarta do... Do... Do pedal. A minha... A nossa, meu pai... Tá vendo? A quarta do pedal, ela... Você queima embreagem. E a embreagem dela é muito pequena. Então, se você queimar, ela não cola mais. E... E, por exemplo... A nossa era original. Eu esticava a quarta, eu jogava a quinta e eu patinava um pouquinho também. Ah... É original. É. Eu acho que é por causa que... Não sei se tem muita força. Sei lá. Pode ser. E outra. Por ser embreagem... Ela... Ela dá uma patinada. Apesar, galera, que ela patina... Você sente que está patinando. Mas quem tem caminhonete automática, ela tem conversor de torque. É. Ela patina também. Só que você não sente, porque o conversor de torque vai... Vai, vai, vai. Coisando aqui. Né? Vamos, vamos bater uma foto dela ali? Vamos, vamos. Rapaz, parabéns pela caminhonete, hein? Tá, caminhonete. Tá, anda pra caramba. Peração de céu. Peração de céu. Peração de céu. Peração de céu. O caminhonete está chifado. Está com o estágio 2. Está um canhão para andar. Estágio 2 da Atomic. Aí, galera, tem luz de grade, né, Marcelo? Porque as luzinhas é de grade. De grade. Que o pessoal fala. É. E a barra de LED aí para... Andar de noite. Vai ser dentro de uma água dentro do que tudo. Vixe, amém? Na lida, vai para o Goiás, vai para qualquer lugar, né? Ah, tinha no Goiás lá que pegava água com... Vixe, nossa. Fica a merda da lida, galera. Isso aqui, Goiás, tudo branco. Não é... Não é criado com voa, não. Mas só para trabalhar. E aí, galera, ó. A vinheta flotiva, gente lá ali, ó. E aí, no ar, hein? Aí é broto, hein? Então o freio já enche de sujeira, galera. Vixe que é tudo o freio. Tá da terra, né? Aí pressão na roça mesmo, hein? Vixe, nossa. Aô, Blanky Pool, hein? Ó. A outra tem que pula. Aí é bruto, hein? Ainda tem medo de barro, não, hein? Vixe, nossa. Aô, chão goiano, hein? Aí é paranaense. Aí, ó. Olha as barras ali, ó. E a bruta, hein, moçada. Pai do céu, hein? Ó. Aí não tem dó, não, hein? Tem dó, violão. Olha, trazendo limpinho. Parece que nem é do barro, ó. Mas é lateral, que Deus o livre. Rapaz, do céu. Não tem som nada ali, não, né? Não, não tem som nada. Vergonha é tudo. Não tem som nada. Chique, hein? Rapaz do céu. Aí não tem dó, não, hein? Não tem dó. Garra, viu? Garra, você viu? Você tá na 4x2, vai embora. Tá bom? Se eu quiser, atravessa 4x2, se eu quiser. Se eu pôr a minha ali com o pneu liso, rapaz, eu fico atolado que chamava para puxar. Esse pneu toma pra caralho. Toma pra caralho. Isso aqui era muito ensalado de chão, né? Caralho. Você trabalha com máquina agrícola aí, ó. Ó. Aqui é cravo, hein? Vai o povo passa ali, pustoiando. Rapaz do céu. Opa, de manhã eu vim lá, já tava tendo campeonato. Aí eu saí da estrada ali, entrei, tinha uns caras colocando na pintiga lá. Ah, já arrancou o celular, começou a filmar, aí eu... Pauro. Não. O povo fica tudo louco. Não, os caras não. Rapaz, e onde que eu tava? Lá perto do aeroporto? Comecei a rodar, brincar também, igual você fez aqui. Só via gente falando assim, os caras que trabalham lá perto do aeroporto. Ih, ficou atolou, coitado, rapaz, atolou. Porque eu parei assim e mandei os meninos fazerem a capa do vídeo. Aham. Aí eu fiquei parado no meio da água ali, o povo falou, nossa, atolou, coitado, e pra sair agora? O povo gosta, né? E o atrapalhado. A cagada, feio. Não gosta, não gosta. Isso aí, galera. Que bom, eu dou cheque. Então é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, inscreve no canal, deixa o seu like. Deixa o like aí, moçada, vamos ajudar o pessoal do rapaz. Ele ficou demais. Tem Instagram? Tem. Fala o Instagram aí. Marcelo Guaste Filho. Ou segue o nó da transportadora lá, Guaste Transportes. Usando pra levar a máquina pra qualquer lugar do Brasil, a Grícola é nóis. É, liga pro menino aí, chama lá no Instagram, que o menino é gente boa, hein? Valeu. Falou.